Eu não acredito que você vai votar um contrato acima de nossa amizade de anos. Ah, eu entendo, Alejandro, mas o máximo que eu posso te oferecer é o seu emprego de volta. Topa? É isso ou faça? Não sei, não sei, eu estou pensando, não sei, será que volto? Será que não volto? Eu tenho que pensar um pouquinho. Não te faça apertadinho, Alejandro! O que é isso? Você sabe, um trabalho moleza como esse você não vai encontrar em Miami tão cedo. Pra mim, chega! Chega, gente! Uma coisa é ter que cortar a unha lá da dragão. Agora, tirar cravo das costas da vovózona, pra mim, isso é impossível, gente. Vocês estão ficando loucos, tá? Eu me demito. O que é isso? A revolta dos concierges? Chabulone! Chabulone, eu quero falar contigo. Quero mandar o papo reto contigo, porque as curvas estão tudo no meu corpo. Como é que é? Tu não é o concierge? Você é pra? Vai terminar ou não o serviço? Isso, pra mim, é missão impossível. Bom, pelo jeito, não aguentou um dia de meu trabalho, né? Já jogou a toalha. Você que não conseguiu ficar um dia longe daqui, né? Tá com saudade de mim, seu louco? Paro! Vocês têm que arranjar um jeito de se entender, senão vocês vão me deixar maluca. Babaca! Louca, maricona! Ai, olha aqui, olha aqui! Esse hotel precisa de vocês dois como concierges. Já sei, cada um vai trabalhar num turno. Você aceita voltar assim, Alejandro? Sim, eu posso aceitar se ela me pedir desculpas. Ah, desculpa. Desculpa ser um concierge melhor que você. Nunca, louca, maricão. Chega! Chega! Paro! Os dois estão contratados. Parem de brigar. A conversa tá boa, o papo tá bom. Mas eu quero saber quem vai terminar o serviço aqui comigo. Ah, esse serviço é pra concierge mais experiente, entendeu? Segura essa marimba aí, Alejandro. Sim, qual é o seu problemito? Garoto, vou falar um negócio contigo. Tô cheio de cravo no meio das minhas costas. Fora o carnegão no dedão. Me encantam, me encantam os cravos, vem. Eu vou pegar uma lupa de alimento. Que manelupa! Tu vem por cima, joga no mexilhão, pá! Bate no meu peito. Dois minutos, a gente resolve isso. Rulito! Rulito! Vamos, prima! Vamos! O táxi tá aqui fora! E, ó, Rulio Glesson não tá com muito tempo, não. Se apressa mesmo, hein? Ah, e você não acha, Ferdinando, que está na hora de arranjar alguma coisa pra fazer? Não esqueça. Sim, eu vou meditar, porque depois do que eu vi, gente, só meditação pra salvar. Dá licença. Tchau, tchau!